O Câmara Entrevista Especial Eleitos para a Legislatura 2025-2028, da sequência a esta conversa inicial com os parlamentares eleitos e que farão a sua estreia aqui no Legislativo Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025. Hoje nós recebemos aqui o vereador Alexandre Pinzon Vargas, do Republicanos, ele que emplaca o terceiro mandato consecutivo com 3.089 votos, uma votação expressiva, vereador, e a que o senhor acredita esta votação? Seja muito bem-vindo, obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão nos assistindo à TV Câmara. Mas antes, Marcelo, eu estava me lembrando que hoje existe a TV Câmara, canal aberto, canal não pago, porque em 2018 nós fomos presidente aqui da Câmara e a gente conseguiu colocar à disposição aqui da sociedade de Santa Maria, não só de Santa Maria, porque a TV Câmara pega em várias cidades vizinhas a TV Câmara. Isso eu acho importante a gente frisar e ressaltar, porque tem que ter coragem, muitas vezes, de assinar um documento de alguns valores expressivos para colocar a TV Câmara para a sociedade não precisar pagar. Antigamente, Marcelo, se tu recorda, a TV Câmara tinha que pagar ou pela NET ou por outro canal. Hoje, se você que está nos assistindo colocar 18.2, canal aberto, hoje é gratuito. Vereador, essa questão do senhor emplacar o terceiro mandato consecutivo, o senhor vem numa crescente, os três últimos pleitos que o senhor concorreu sempre, com a votação tendo acréscimo e acréscimo. Tanto é que agora, a efeito da comparação com 2020, 2.600, arredondando para quase 3.100 votos, certamente que também é fruto de um trabalho consolidado. A gente trabalha os quatro anos, não é, Marcelo? Claro que a gente tem já uma base, que a gente tem, eu sou evangélico, eu sou cristão, tem muitos cristãos que acompanham o nosso trabalho, muitos evangélicos, principalmente. Então, a gente tem uma base também, eu gosto muito de futebol, fui ex-jogador de futebol, continuo jogando futebol, faço parte do maior campeonato aqui do Brasil, que é o campeonato da FUVESMA, de veteranos aqui, começa nos 35 anos e vai até os 70 anos, são 1.400 jogadores, atletas, amadores, jogando todos os sábados de tarde em todos os campos de futebol 11 da cidade. Então, eu continuo ali, como sempre continuei, sou servidor público também, municipal, também tenho uma base ali de alguns colegas que acreditam no nosso trabalho. Então, a gente tem um trabalho consolidado, mas não adianta ter esse trabalho se você não trabalhar os quatro anos. Terminou a eleição ali em outubro, Marcelo, a gente já está trabalhando, está fazendo agendas, já pensando para o futuro. Então, até mesmo porque a demanda cresce, você aumenta a sua votação, Marcelo, e aumenta a demanda, o seu telefone não para, há muitos pedidos, questão de saúde, questão de buracos, questão de iluminação. Então, o vereador, você cresce na votação, mas também cresce depois nas suas demandas. Vereador, duas questões que eu vou pontuar com o senhor, falando sobre servidores, já que o senhor também é servidor da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Uma delas, o senhor foi um dos que capitaneou a vinda do IP Saúde aqui para o município, para os servidores. E a outra questão também igualmente importante, foi que o senhor conseguiu equiparar a licença maternidade das servidoras do município com o Executivo Federal. E dos servidores homens também. Os servidores eram cinco dias, paternidade, nós colocamos para 15 dias. Então, qualquer servidor que for pai, em vez de cinco dias, terá 15 dias de licença. As mulheres, se não me engano, eram quatro meses, a gente conseguiu passar para seis meses, que era uma luta de mulheres. Até as mulheres que quiserem adotar uma criança, os pais que quiserem adotar uma criança, também têm essa licença garantia quando adotarem uma criança, não somente quando o filho é dele mesmo. Então, foi um passo muito importante. Mas o mais importante, eu acho que foi a questão do IP Saúde. Que, claro, eu fui mais um, Marcelo, que me somei, mas, quando eu entrei em 2017, aqui nessa casa, foi uma pauta que eu, digamos assim, priorizei. Porque eu via muitos colegas servidores, e o atendimento no UPA, no PA, atendimento público, e ainda continua, muito precário, muitos problemas. E a gente via muitos colegas nossos que não tinham nenhum plano de saúde. Então, buscamos, alteramos lei estadual, lei municipal, fomos mais de dez vezes até Porto Alegre, falamos com mais de quatro ex-presidentes do IP, até que um dia, um dos presidentes conseguiu encaminhar a nossa solicitação. E hoje, o servidor que quiser ter o IP Saúde, claro que tem que pagar uma porcentagem, se não me engano, era de 13% ou 12%, e isso varia de ano a ano, do seu salário, mas pode colocar toda a sua família. E eu sempre falo, talvez o IP Saúde não seja um melhor plano, para consulta, para exames, realmente, mas, quando a gente precisa de uma internação, um serviço de urgência, emergência, nós sabemos que tem um hospital de caridade aqui, que atende o IP Saúde, e a pessoa, o colega não precisa entrar em uma fila do SUS, e ela vai direto para um hospital privado ali, sendo atendida. Então, mais necessidade, e foi realmente uma grande luta, mas uma grande vitória que nós tivemos. Vereador, uma outra situação também que o senhor conseguiu pautar, até queria que o senhor explicasse o contexto em que surgiu isso, foi com que se impedisse que fossem cortados os serviços de energia, de água, as contas de luz e de água, daquelas pessoas que, porventura, estejam passando por alguma situação adversa, em finais de semana e também em feriados. Como é que se deu essa construção? Porque, certamente, o senhor foi procurado por várias pessoas. Marcelo, eu fui procurado por várias contribuintes aqui de Santa Maria, e o que aconteceu? O contribuinte tinha um pequeno mercado, vou dar um exemplo assim, e hoje você sabe, no aplicativo, você paga hoje as suas contas pelo aplicativo, e esqueceu de pagar a conta. Aí chegava sexta-feira de tarde, a RGE, por exemplo, lá e cortava a tua luz. Ou a Corsã, sexta-feira de tarde, cortava a tua água. Aí você ficava sexta, sábado, domingo, e normalmente, desculpa, algumas vezes, na segunda-feira é feriado, ou vice-versa. Então, você ficava de três a quatro dias sem luz na sua casa. O que acontecia com aquele pequeno comércio? O cara perdia todas as mercadorias, principalmente as refrigeradas, carne ali, queijo, presunto, enfim. E também teve outro caso de um senhor que usava oxigênio, e que aconteceu a mesma coisa, aí sim, por falta realmente de recurso, não foi só por esquecimento, mas você imagina a pessoa ficar sem oxigênio por três dias. Por quê? Porque, normalmente, a RGE e a Corsã, elas religam a água e a luz na segunda, na terça, na quarta-feira, a RGE demora, às vezes, cinco dias para religar a luz. Aí você imagina uma pessoa ficar oito, dez dias sem luz ou sem água. Então, pensando nisso, pensando nessas demandas, eu fiz um projeto de lei que foi aprovado, já é lei aqui em Santa Maria, que nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados é proibido cortar a água e cortar a luz aqui em Santa Maria. Acho que deu, assim, uma questão de 30 dias, 60 dias, o governador Eduardo Leite copiou a nossa lei e fez a nível estadual. Vereador, uma outra situação que o senhor pontuou no começo da nossa conversa, o senhor é cristão, é evangélico, e o senhor tem sido um dos nomes que traz com frequência a pauta da Marcha para Jesus, que está no calendário já de eventos do município, também é um evento grandioso que traz não só evangélicos da região, mas, às vezes, até mesmo da própria capital. Sim. A Marcha para Jesus é feita no calendário, no aniversário de Santa Maria, então, é o primeiro evento do calendário do aniversário de Santa Maria todos os anos, no mês de maio, e cada vez mais, claro que deu a pandemia, a gente teve que parar, não tinha como fazer, mas, após a pandemia, no ano passado, nós trouxemos o Jefferson Swellen, que hoje está entre os três maiores dupla gospel aqui do Brasil, e deu aproximadamente 10 mil pessoas com chuva ali na gália da aviação ferreira. Então, nós temos investido lá na Marcha para Jesus, porque a gente acredita no trabalho que é feito pela OMESME, na Ordem dos Ministros Evangelicos aqui de Santa Maria. E vamos continuar encaminhando emendas, já vamos encaminhar mais R$ 70 mil para o ano que vem, para a próxima marcha, que já estamos aí trabalhando para trazer ou o Fernandinho ou a Gabriela Rocha, que também estão no topo dos três maiores cantores gospel do Brasil. Acho que todas, muitas pessoas conhecem os dois, que são realmente o primeiro e o segundo aqui no Brasil, e a gente já está trabalhando para isso, já pensando, e como você falou, vem gente de todo o Estado, vem caravanas de Porto Alegre, Bagé, Uruguaiana, o pessoal vem de ônibus mesmo, passa o dia inteiro aqui, usufrui de hotel, usufrui de restaurante, então, a gente investe esse valor para a Marcha para Jesus, mas a comunidade aqui, o empresariado também tem esse retorno, porque muitas pessoas ficam aqui em Santa Maria. Vereador, tem uma outra questão, falando sobre religião, que é a liberdade de culto, uma questão que o senhor trouxe aqui para a Casa Legislativa, até é interessante que o senhor fale, porque, por vezes, tem um equívoco, o pessoal pensa que é só voltado aos evangélicos. É, o que acontece, foi dois projetos, até vou ter falado de outro também, que eu achei muito importante, esse projeto do Dia da Liberdade de Culto é para qualquer religião, é liberdade de culto, não só culto evangélico, culto católico, enfim, é qualquer tipo de culto, então não tem como você fazer um dia da liberdade de culto só para uma determinada religião. Aqui no Brasil isso não pode. Então, quando você faz uma lei, uma legislação para a liberdade de culto, é para todas as religiões. Pensando nisso também, o nosso senador, que hoje é deputado federal, Marcelo Crivella, fez a imunidade dos templos religiosos do IPTU, em todo o Brasil. Isso está na Constituição, você que, dependente da sua religião, qualquer religião, você tem a sua casa ali, tem a sua igreja, tem o seu templo ali, você pode pedir a isenção, desculpa, a imunidade do IPTU no Brasil inteiro. Então, aqui em Santa Maria, a Prefeitura de Santa Maria já está sabendo também sobre isso. E aí eu fiz uma lei aqui municipal, para não ter dúvidas nenhuma, sobre também a imunidade de todos os tempos religiosos. Isso pode ser tempos alugados, ou também pode ser próprios. Então, você está assistindo e tem, dependendo da sua religião, qualquer templo, como eu falei, você pode pedir na Prefeitura de Santa Maria a imunidade do IPTU. Vereador, no começo da nossa fala aqui, da nossa conversa, o senhor comentou, o senhor presidiu aqui a Casa Legislativa no ano de 2018, tanto é que a TV Câmara, o pessoal que está nos acompanhando pelo canal 18.2, ela passou a estar em canal aberto na sua gestão, mas, além dessas questões, também o senhor teve outras pautas e também foi uma experiência que, não sei agora, nos próximos quatro anos, se há possibilidade, mas, certamente, foi um aprendizado. Com certeza. Primeiro, a gente tem que também exaltar o trabalho que foi feito dos servidores aqui na Câmara. o presidente, ele dá o sim ou não, ele dá o canetaço para comprar equipamentos, que, realmente, para ter uma TV Câmara ao vivo, como vocês fazem esse trabalho, vocês, servidores aqui, os servidores de carreira, os servidores de confiança aqui da Câmara, não foi barato, mas a gente teve o entendimento que era necessário, porque era o momento que a gente tinha com o Ministério das Comunicações também, que estava tudo liberado, então, tivemos essa coragem de fazer. Mas, por trás de mim, anteriormente, teve vários e vários anos de servidores aqui da casa trabalhando para que a TV Câmara pudesse chegar nesse patamar. Eu tive essa coragem, foi uma experiência, Marcelo, bem difícil, porque você é gestor, naquela época, a gente tinha mais de 20 milhões aqui, que você tinha que gerir, os funcionários. Então, o presidente é como se fosse o prefeito da Câmara do Vereador de Santa Maria. Então, todas essas atribuições de gerir esses valores de compra de equipamentos, de pagamento de funcionários, pagamento de hora extra, enfim, tudo isso passa pelo presidente, e a rúbrica é a assinatura do presidente, como foi a gente comprar equipamentos de primeira categoria para colocar hoje a TV Câmara, canal 18.2, canal aberto, não pago em Santa Maria. O vereador, fazendo já uma projeção para a próxima legislatura, o que o senhor elenca que deve ser, ou quais devem ser as suas pautas para 2025 em diante? Marcelo, assim, as pautas às vezes acontecem, como eu te falei, corte de luz e água, proibido aqui em Santa Maria, você cortar sexta, sábado, domingo e feriados, foi uma pauta que aconteceu no meu mandato que eu não imaginava. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas vêm até a ti, dão, me cortaram, fizeram isso, daí você vai pensando no que você vai fazer, entende? Mas, claro, que uma coisa que nós vamos fiscalizar e ajudar o Executivo, o prefeito Rodrigo X e a professora Lúcia Madru, que nós apoiamos para se eleger aqui em Santa Maria, vai ser a pauta da saúde. A gente está bem preocupado com a pauta da saúde, continua muitas filas na UPA, muitas filas nas UBS, fila nos PAs, hoje mesmo tive reclamação, estou saindo daqui, vou lá na UPA agora, que a gente também, além de a gente fiscalizar e ajudar, a gente ajuda em equipamentos. Então, esse ano, a gente deu, já chegou, a gente já mandou ultrassom portátil, a gente já mandou vários equipamentos, mas um raio-x digital, já chegou na UPA, lá onde o médico pode fazer o exame e sair direto no computador. Então, custou 140 mil reais, eu e o meu colega vereador delegado de Getúlio, nós encaminhamos metade, 70 mil cada um. Então, nós vamos lá ver os equipamentos, como é que está funcionando, outros equipamentos que a gente montou lá. Então, a gente tem pautado, nesses próximos quatro anos, a questão da saúde que a gente acha que tem que melhorar. Então, a gente sabe que é uma promessa da campanha do Rodrigo X e da Lúcia Madruga, do PA se transformando em UPA, e também lá da UBS, lá de Camubi, se transformar em PA. Então, a gente vai ajudar com recursos federais, viajar para Brasília, buscar com senadores, deputados federais, para ver se a gente consegue trazer o quanto antes esses recursos para poder colocar. por exemplo, Camubi é uma cidade, Marcelo, tem aproximadamente 50 mil pessoas que moram lá, que residem lá. Então, tem que ter um PA lá, porque, senão, o pessoal de Camubi vem para o centro ou vai para a UPA, ou vem para o PA ou vai para a UPA. Então, a gente, conseguindo um PA lá de Camubi, todas aquelas pessoas de Camubi vão no PA de lá e não vai ter tanta fila se a gente tivesse as três PA e UPA grandes aqui em Santa Maria. Vereador, sobre a questão de governabilidade, o senhor já comentou, o Republicanos apoiou, o Rodrigo Décimo e a professora Lúcia, que são prefeito e vice-eleitos para 2025 a 2028. O senhor já foi líder de governo duas vezes. Também é uma situação que remonta o seu passado recente aqui na Câmara, mas também pode ser uma questão que possa vir a recair no senhor. Marcelo, para as pessoas saberem o que o líder do governo faz, que muitas vezes as pessoas não sabem, o líder do governo tem que estudar todos os projetos e defender aqui na Câmara para que os vereadores tenham um entendimento, ajude aos vereadores a terem um entendimento, claro que os colegas têm o seu próprio entendimento, o seu próprio voto, mas ajudar a convencer os vereadores que é um projeto bom. Vou dar alguns exemplos, que é o projeto que a gente aprovou aqui, eu ajudei bastante nessa questão quando fui líder do governo, que foi os uniformes das crianças. Foram 20 mil crianças beneficiadas por nove peças de uniforme completas aqui em Santa Maria. São mais de 200 mil uniformes que foram entregues para essas 20 mil crianças. Você pode olhar ali, toda escola municipal, todas as crianças têm uniforme. Então, o líder do governo faz isso, ele conversa com os vereadores, ele debate na tribuna, ele conversa nas comissões, ele tem esse trabalho, pega a pasta do projeto, coloca embaixo do braço e começa a conversar com os vereadores dizendo que é um projeto bom para a cidade. A gente sabe que os vereadores sabem que é um projeto bom para a cidade, mas tem que ter esse diálogo. Então, fui duas vezes líder do governo nessa gestão do Jorge Pozzobon, e a gente não sabe o que vai acontecer, ainda a gente não conversou sobre isso, mas eu sempre falo, Marcelo, se é para o bem da cidade, para ver as coisas acontecendo de uma forma boa, como foram os uniformes das crianças, quando fui lido o governo, como foram agora as lâmpadas LED, que estão sendo trocadas, essas lâmpadas horríveis que a gente tem na cidade por lâmpadas LED, também nós ajudamos na votação aqui, construindo aqui. Então, se é para o bem da cidade, o governo nos chamando para conversar, a gente vai conversar e a gente vai decidir eu e com a minha família, se a gente tem novamente essa responsabilidade, porque, para as pessoas entenderem, você passa o ano inteiro só pensando nos projetos da prefeitura, você cuida muito pouco do seu mandato, você cuida mais dos projetos da prefeitura, que são inúmeros projetos que você tem que aprovar, você tem que ajudar, e aí você acaba trabalhando mais para a prefeitura do que para o mandato. Claro que, consequentemente, você está ajudando a cidade, você está ajudando a população, e isso que me confortou nesses últimos dois anos, mas a experiência positiva, aprendi bastante, e todos os dias a gente está aprendendo, e se tiver que enfrentar novamente isso, a gente vai realmente, como eu falei, conversar com a nossa família, e se a gente ver que realmente vai ser para o bem da cidade, a gente poderá sim. Vereador, o último recado, peço que o senhor se reporte também aos 3.089 eleitores do senhor, e o que a sociedade santamariense pode esperar a partir de 1º de janeiro de 2025 de Alexandre Pinzão Vargas. Eu queria agradecer a todas as pessoas que deram esse voto de confiança, essas 3.089 pessoas que deram o voto de confiança para mim me reeleger pela terceira vez, a partir do ano que vem a gente vai para o nosso terceiro mandato, mas também eu queria agradecer, Marcelo, a todas as pessoas também que não votaram na gente, porque agora a gente está eleito, a gente trabalha para quem votou e para quem não votou. Então, vocês que não votaram em mim, podem contar com a gente, porque a gente está eleito, a gente é vereador de Santa Maria, não somente das 3.089 pessoas que votaram na gente, mas para toda a cidade. Então, podem ter certeza que a gente vai continuar trabalhando para o melhor da nossa cidade. Como eu falei, o nosso foco nesses quatro anos agora será a saúde, desculpa, a saúde aqui de Santa Maria, que tem que melhorar, e a gente vai ajudar a nossa cidade, que é melhorar a nossa saúde de Santa Maria. Então, pode contar comigo quem votou, Marcelo, e também quem não votou. A gente está aqui para tentar ajudar a todos. Obrigado, vereador Alexandre Pinzão Vargas. Boa sorte, bom mandato ao senhor. TV Câmara dá sequência a esta conversa com os parlamentares que estão aqui passando por este espaço da TV Câmara para falar sobre as suas projeções, suas ideias e também entendimentos para o próximo ano aqui na Casa Legislativa. Você confere no canal 18.2 e também no YouTube TV Câmara Santa Maria. Tchau,